40 gás afora, nós e as unhas de baixo da motora E a galera vai passando em vida boa, os seus réus trabalham em vocês Aí é toa, a galera tá juntando e a roda tá montada E você tá fazendo mal, pera aí moçada Eu tomo bem gelado, faço pra você a vontade de matar Nós vamos derreter, não tem coisa melhor do que as unhas Mas o calor que tá, todo mundo toma, toma, toma Eu tomo bem gelado, faço pra você a vontade de matar Nós vamos derreter, não tem coisa melhor do que as unhas Mas o calor que tá, todo mundo toma, toma, toma Todo mundo toma, 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 toma O dereré